Música Essa aqui é a alpinha, essa flor que vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Uma flor tropical, uma flor que resiste a altas temperaturas, certo? Para você que mora talvez aqui na região norte, centro-oeste, é uma planta bem indicada para você ter no seu jardim. Uma planta de coloração muito bonita, um vermelho intenso e tem ela rosa também, certo? Eu vou lá, ali aonde elas ali, para eu te mostrar como que é. E como que é para fazer uma muda. Às vezes as pessoas querem ter, mas não tem noção de como fazer a muda, certo? Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz a muda dessa planta, tudo bem? Bom pessoal, é o seguinte, essa planta aqui é uma planta muito fácil de fazer muda. Eu vou te mostrar aqui na flor dela, que tem essas mudinhas aqui. Isso aqui eu tirei justamente da flor. Se você observar aqui, ela já está com uma raizinha. Então você vai só pôr no saquinho e vai fazer muda. Cada flor dessa aqui vai dar em média de 5, 6 até 10 minutos. Então você vai tirar, pôr no saquinho que enterra, esperar aí talvez um mês ou dois e você vai plantar no seu jardim. Ou seja, se você já quiser de imediato replantar, então você já vem, tira e planta, certo? Então, eu tenho falado, é uma planta rústica, né? Da região e que vai superar bastante a falta de água, a falta de temperatura, certo? Então, essa aqui é a alpinha, tem ela vermelha, tem ela rosa e essa aqui é da vermelha. Ela chega mais ou menos daqui a 80, 90, até 1 metro e meio de altura, certo? Uma planta bonita e pode deixar o seu jardim bem com a cara de vinta, como se diz assim. E as flores se precisam, então essa aqui é a alpinha, tá? Eu vou tirar mais de perto aqui, como é que ela dá a muda, que nem eu já tinha falado. Você observa aqui, ó, na própria flor já vai ter. Você vem, ó, destaca ela aqui, certo? Aí você observa que ela já sai aqui, ó. Prontinha, essa aqui já é uma raizinha que vai sair. Você só planta ela no saquinho, aí você vai ter essa muda. E você pode ver que ela fica muito bonita, a altura que ela fica, a coloração dela, certo? É que ela tá num álbum público. Então, ela foi feita pra fechar um pouquinho essa parede branca aí, ó. Se você observar, dali também tem. Só que aquela ali, ela não tá bem legal. Ela tá assim, com um pouco a falta de adubo, bem amarelada, mas essa aqui, ó, tá bem bonita. E é simples, com cuidado. Simplesmente você vai lá e tira. A folha aqui já tá morta, aqui já não vem mais, mas as flores já secou. Automaticamente, quando ela vem a secar, já tá no ponto de você tirar essas mudas aqui, ó, que eu tô mostrando pra você. Secou, você já pode tirar. Vou arrancar o perforo pra fazer outra muda. Então, fica a dica aí.